Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 4, e tem o seguinte texto. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Se procuras o melhor A paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentarás sublime ideal, contudo, se não tens paciência de realizá-lo. Sonhas cumprir elevada missão, mas se não tens paciência de sofrê-la. Levantarás preciosa instituição, contudo, se não tens paciência de sustentá-la. Queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la. Planejas belo futuro para teu filho, contudo, se não tens paciência de educá-lo. Aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la. Sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pome cultor que deseja fruto na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo o caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.